Bem, para a gente começar a testar de uma forma bem real essa nossa API, usando o navegador, digitando na URL, a gente consegue só testar esse get aqui, ou no máximo testar o passagem de parâmetro também, certo? Só que a gente tem um problema, como que a gente vai testar, por exemplo, para salvar registros, para salvar registros a gente nunca pode passar pela URL, é feito por post, uma requisição post, onde os dados vão por baixo dos panos no corpo da requisição, para a gente fazer um delete, para a gente fazer uma atualização, como que isso vai funcionar? A gente precisa de um software agora, para a gente poder fazer os testes de requisições, de post, que é salvar, put, que é atualizar, o delete, o editar e assim por diante, buscar e etc. Então a gente já tem o listar todos, para a gente não precisar criar uma interface ainda, uma tela para isso, existem vários softwares para fazer esses testes, e um deles, e um deles é o postman, então nós vamos aqui no Google, e nós vamos digitar aqui, ó, download postman, tá? A gente vai cair aqui direto no site do postman, tem aqui, ó, postman.com.br downloads, e aqui já está o download dele, ó, Então ele abre aqui para o Windows, no caso, se você tem Linux, se você tem Mac, você procura como instalar no Linux, né, download postman Linux, no caso, ou então se você tem Mac também, daí você segue a instalação, como eu uso o Windows, e você tem que verificar aqui no teu Windows, se é 62 ou 34 bits, tá? Se você vem aqui no menu iniciar, vem aqui em meu computador, aqui de novo, meu computador, tem aqui botão direito, properties, você tem bem aqui, ó, sistema operacional, 64 bits. Se o seu for 32, você vai baixar 32, 64, você vai baixar 64, tá? Então, clicou aqui, ele já está fazendo o download direto, ele vai baixar, o meu aqui eu já tinha feito o download já, de uma versão, então, baixou o instalador aqui no downloads, só executar ele, clicar e dar um enter, ou então dois cliques, e ele vai executar aqui a instalação do postman, tá? É bem rápido, tá? Aqui está instalando, se ele pedir para avançar, você dá um next, next, avançar, é super simples de instalar, simples e fácil, é um programa normal de instalação no Windows. Ele é um pouquinho pesadinho para abrir, tá? Mas é super funcional. Esperar aqui alguns segundos, enquanto ele instala. Então, aqui ele está abrindo, tá? No caso, se para você não tiver nenhuma aba, eu vou fechar aqui essa aba, para você ele pode aparecer dessa forma aqui, certo? Então, a gente pode, você pode vir aqui, ó, tá? Nesse maisinho, vir aqui, ele vai abrir uma aba para a gente, para a gente fazer requisição. Então, vamos testar, esse nosso primeiro serviço aqui, que é o que? O listar todos, que ele retorna já, o JSON para a gente, tá? No caso, esse daqui é o nosso primeiro método, método da nossa API. Então, eu vou executar ele aqui, nossa aplicação. Vai subir aqui o Spring Boot. No caso aqui, eu já estava com o servidor ligado, vamos ver. Se acontecer isso daqui para você, ó, 8 mil falhou, a porta já existe, ó, a porta já está em uso. A porta já está em uso. Vamos tentar aqui executar de novo. É capaz do Postman estar usando a mesma porta. É, ó, a porta está em uso. Ó, falhou, na porta 8 mil, a porta já está em uso. Para trocar a porta do servidor, vamos aqui no Application Properties, a gente troca aqui, ó, Server Porta. Vamos colocar a porta padrão aqui, 80, 81. Então, agora o nosso Spring Boot, ele vai começar a responder na porta 80, 81. Aqui, ó, já executou, ó, na porta 80, 81. Vamos fazer um teste aqui pelo navegador primeiro, ó. A gente vem aqui, é o 80, 81 agora, ó. Listou, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa mesma requisição pelo Postman para fazer o nosso primeiro teste. Vamos lá. Aqui no Postman, a gente pega aqui, a gente vai fazer o quê? A gente tem todos os verbos HTTP aqui, né? O GET é o quê? Para buscar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos buscar aqui no local, host, 2.80, 81, barra, barra o quê? O listar todos aqui. É a mesma coisa que a gente colocou aqui no navegador. A gente vai colocar aqui no Postman, tá? E a gente vai o quê? Clicar aqui em Send para enviar essa requisição. Ó, daí a resposta é o quê? É o nosso JSON, tá vendo? Então, a gente já conectou aqui o Postman com o nosso, com a nossa API. Então, essa é a primeira parte. Agora, nós vamos aprender o quê? A fazer um post. O post é o quê? Para a gente salvar os nossos dados. A gente vai fazer aqui um post agora, certo? E aí, vou dar uma letra. E aí, vou deixar o link na descrição.